Música Bem-vindos a uma grande vitrine do milho, o futuro da lavoura, as tecnologias mais avançadas. O Bela Mais Integral é sempre o priori extra com tilt, para melhorar o complexo de doenças. Tudo pode ser ouvido, tocado, presenciado em cada uma das 14 estações. No primeiro polo tecnológico, Bela Mais da Bela Agrícola. Esse evento que faz aqui é muito bom, isso ajuda muito o agricultor. A gente vem em busca de conhecimento, em busca de novas tecnologias, e isso a Bela Agrícola tem oferecido. Muitos tipos de produto e a gente vê bastante diferença. Isso dá um suporte melhor para a gente e uma rentabilidade melhor para o nosso dia a dia. Do cuidado com o solo, variedades, os insumos, até a gestão completa da safra. Foram 11 hectares de novidades em todo o ciclo produtivo. Participaram mais de 400 produtores do norte do Paraná e sudeste de São Paulo. Na Estação Bela Mais, as plataformas da empresa, a agricultura de precisão e o melhor gerenciamento dos recursos. Mas o Brasil precisa de produção 90 milhões de toneladas. Por isso que a gente trabalha hoje, nesse ano, o tema da agrogestão, de a gente pensar em todas as fases da produção agrícola, do sistema produtivo. E nele vem a equalização dos usos dos fertilizantes, dos usos dos insumos, entra dentro das nossas plataformas com Bela Precisão, que visa auxiliar. Entre os fungicidas dos produtos multissítios para vencer a resistência, a UPL trouxe o que há de mais moderno. Nós temos dois produtos lançados até o momento, o Niseb Gold e o Niseb Glory. Eles vêm ajudar a questão de uma maneira de resistência de doenças aos fungicidas. Então, hoje ela é a base do controle de doenças, tanto em soja quanto em milho. Na comparação entre as raízes, um solo mais fértil que o outro. Tecnologia do Penergetic, produto para estimular micro-organismos no solo. Os clientes que vieram ao nosso stand de hoje puderam ver diferencial na absorção das plantas, umas plantas mais bem-nutridas, umas plantas mais resistentes, umas plantas com mais raiz. Tudo isso proporcionado pela vida que o Penergetic, a tecnologia de bioativação Penergetic, mostrou no campo para eles. Os olhos dos produtores e da Bela Agrícola estão voltados para essa cultura que é cada dia mais expressiva. A lavoura idealizada para ser safrinha é hoje a mais importante do país. A expectativa de uma colheita histórica no Brasil, mais de 63 milhões de toneladas, produção 56% maior que no ano passado. Um evento como esse para o milho era uma necessidade. E esse é o nosso primeiro evento desse nível de tamanho, de número de convidados, de estrutura, que a gente faz voltado para a cultura do milho safrinha. E esse ano em particular a gente tem uma celebração especial por conta dos altos rendimentos. A gente alcançou níveis de produtividade de produtores acima de 280, 300 sacos por alqueire, que compensou muito das perdas da safra passada. Então o objetivo desse evento é justamente esse, né? Difusão de tecnologia para a cultura do milho safrinha, mas também sem esquecer do sistema integrado que acompanha com a soja. No campo, os produtores puderam ver de perto as tecnologias. Outro ponto forte aqui foi a informação. Temas atuais como mercado e manejo para altas produtividades foram abordados por especialistas na área. Se o agricultor buscar, sempre tiver encontros como esse aqui da Bela Agrícola, por exemplo, buscando inovações, tecnologias ou tecnologias de baixo custo, é o caminho mais curto para ele equacionalizar os insumos que ele tem e tornar uma produtividade mais elevada. E o que é importante para o produtor ver é o sistema integrado. A gente já não fala mais em soja e milho, mas quanto ele ganha dentro desse sistema integrado. Porque, por exemplo, quando você faz rotação de cultura, você tem ganho de produtividade numa determinada cultura. Então você tem que levar isso em conta, né? Então tem um aspecto agronômico que ele deve ser levado também dentro da conta econômica. Atualização, conhecimento e na volta para casa, mais motivação. A gente veio em busca de conhecimento e estamos vendo aqui. Sempre vai adquirindo experiência e vendo outras tecnologias e sempre é importante.